Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui, olha, um limpar alumínio, certo? Eu vou estar utilizando aqui, olha, o nosso sapólio. Eu vou utilizar esse cremoso, olha, tá vendo? Ele é o sapólio cremoso, vocês estão vendo aqui, ó? Ó, cremoso, tá? Ele é muito bom, gente, na parte de dar brilho, tá? Vocês podem tanto estar limpando suas panelas, como vocês podem estar limpando pia, vocês podem estar limpando inox também, certo? Então, olha, eu vou acrescentar aqui, minhas lindas, eu vou fazer, né, um limpar alumínio bem forte, tá? Então, eu vou estar utilizando aqui quatro colheres do nosso sapólio cremoso, certo? Bem generosa, olha, vocês estão vendo? Olha isso Quatro colheres, bem generosa do nosso sapólio E também, gente, vou estar utilizando aqui desinfetante Vocês não vão acreditar, olha só, esse galão aqui desinfetante, ele é de dois litros, vocês estão vendo aqui, ó Dois litros, certo? Só que acontece, meus amores, eu comprei esse daqui porque ele é bem baratinho, né? Aí eu comprei pra limpar alumínio, gente Então, olha só, acabou tudo, olha, tá vendo? Acabou tudo, deixa eu ver quanto que eu paguei nele Olha só, eu paguei seis reais e vinte e sete centavos, vocês estão vendo aqui, ó? Seis reais e vinte e sete centavos em dois litros, tá vendo? Então, minhas lindas, eu já comprei ele baratinho pra eu estar utilizando as panelas, fazer teste, né? E pior que deu resultado, utilizei tudo isso, limpando minhas panelas, minhas louças, de verdade mesmo Então, o que acontece? Já tá acabando, olha Tem o que? Dois dedos, né? Pra acabar E antes de acabar, eu vou fazer com vocês agora aqui o nosso limpo alumínio, que eu não tinha feito ainda Vou fazer agora pra vocês verem aí, gente, que o negócio funciona muito bem, certo? Olha, dois dedinhos só Então, eu vou utilizar agora aqui e fazer pra vocês, né? Por quê? Porque eu fiz bastante, eu usei quase tudo, olha Fiz o limpo alumínio, só que eu não pus no canal, certo? Aí, antes de acabar, gente, eu vou fazer agora com vocês, né? Então, vamos lá Eu vou estar utilizando aqui 50 ml, tá? Vou fazer aqui a medida E agora, olha Só mexer, tá vendo? Tem que mexer muito bem E agora, vou acrescentar o nosso último ingrediente, que é o nosso detergente Vou utilizar esse aqui, o clia Eu vou estar utilizando aqui 50 ml, certo? Eu já coloco no zóio, tá? Se você não tiver uma noção, né? Se você não tiver uma noção quanto que é 50 ml Aí você faz a medida, certo? Eu já sei, gente, no zóio assim, ó Eu já sei que vai dar 50 ml Aí você vai mexer muito, muito bem toda essa riqueza Eu já tô fazendo nesse potinho aqui, por quê? Porque eu já vou deixar aqui no potinho, né? Para eu ir utilizando Então, olha isso Gente, olha como fica cremoso Vocês estão vendo? Olha Então, agora eu vou guardar aqui os meus produtos Esse é um limpo alumínio, gente Maravilhoso, divino, tá? Você vai deixar as suas panelas com a cara de rico Né, Aline? É verdade, meus amores Ela tá na receita pras panelas E Aline, ó Eu tô na receita pra descolorir Descolorir os pelos dela Porque ela é peluda Sim E lá dá muito trabalho É Ela prefere, gente Descolorir E antes de eu começar aqui o nosso Nossa melhor parte, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, minhas lindas O meu sabão aí Sabão de sal, gente Que já tá no canal Olha que lindo que ficou Eu postei ontem no canal Né, ele tá aí Vou deixar o link dele na descrição desse vídeo Pra vocês irem lá dar uma olhada Pra vocês não perderem, gente Porque pensa num produto maravilhoso É esse aqui Olha Tá vendo? Ficou bem lisinho E é um sabão, gente Muito econômico Tá? Sabão de sal E eu tenho certeza que vocês nunca fez esse sabão Olha isso Bem fácil de desenformar E olha que lisinho Cês tão vendo? Olha Bem lisinho, ó Olha a perfeição Cês tão vendo, ó Olha isso Lisinho, lisinho Tá vendo? Bem durinho, gente O acabamento ficou perfeito, olha Por isso que é importante Você já colocar ele nos potes Ele já morno Quentinho, tá? Porque ele fica com esse acabamento aqui Perfeito Tá vendo, ó? Ó Lisinho, 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 né? Olha a perfeição disso Aí vou voltar de novo pro pote Eu queria desenformar Pra mostrar pra vocês Porque No vídeo aí Que eu postei, gente Eu acabei não desenformando Acabei esquecendo, né? Então agora, olha Tô mostrando pra vocês, tá? Bem durinho mesmo, ó Vou colocar aqui no pote De volta Tá vendo? É bem prático Tanto pra retirar Como pra colocar de volta Tá vendo? Bem prático mesmo Olha isso Bem lisinho Tem o outro também aqui Que eu coloquei nesse pote, ó Também tá bem firme também Certo? Durinho, durinho Olha, tá vendo? Bem duro E é isso aí Então agora vamos pra melhor parte, né? Vamos lá Meus amores Eu resolvi Limpar minhas panelas aqui, tá? Na pia Que fica aqui na cozinha, gente Por quê? Porque na pia de fora Onde eu comecei o vídeo Lá tá muito barulho Ligar o som, gente Hoje, sabadão Vocês sabem, né? O negócio aqui é cruel Aí por esse motivo Eu tô aqui Senão hoje eu não gravo vídeo, né? Pra vocês Então hoje eu vou Limpar minhas panelas aqui, tá? Na cozinha De dentro aqui da minha casa Certo? Porque eu sempre gosto, gente De fazer esse processo Lá fora Certo? Olha só Eu tô com algumas panelas aqui Aí eu vou mostrar pra vocês, né? Olha isso Vocês tão vendo? Vou colocar um pouco do produto Olha como a colher fica, olha Pra você ver o poder que tem o nosso produto Olha, a cor dessa madeira Pra essa daqui Olha como clareou Cês tão vendo a diferença dessa madeira Pra essa? Clareou ou não clareou, gente? Olha isso Como ficou bem clarinho E aqui, olha Tá escuro, tá vendo? Pra vocês verem o poder, gente Que tem esse Nosso limpa alumínio aí É mega potente Poderoso demais Certo? Olha isso A cor disso, gente Olha Cês tão vendo? E olha aqui Então cês já pode imaginar aí O poder que tem O nosso produto Certo? Deixa a minha teladinha de pau ali Então eu já vou fazer o que? Já vou colocar aqui um pouco do produto Olha Olha isso Nessa parte aqui da tampa Que ela tá bem cardida Aqui também, olha A nossa Famozinha do canal, né? Que tá sempre nos acompanhando aí Olha como ela tá bem cardida Cês tão vendo? Encadida, encadida mesmo, tá? Olha isso Aí agora vocês vão ver O luxo que vai ficar, gente Olha isso Coloco assim, ó Nela todinha E daqui a pouco Cês vão ver o brilho Esse limpa alumínio, meus amores É mega potente Poderoso demais Na parte de dar brilho De clarear Certo? Então vale a pena demais O que cês tá Fazendo aí Certo? Essa panela aqui também Olha Tá bem gordurada Ó Sem brilho também, né? Vou utilizar um pouco também Vou passar a bruxinha aqui dentro Olha E eu vou deixar aqui Só cinco minutos, tá? Cinco minutinhos é o suficiente Já volto com vocês rapidinho, né? Também temos mais panela aqui, olha Isso daqui, gente Essa parte aqui, olha Ó Cês tão vendo aqui? Isso daqui, gente É tão difícil de sair, olha Se vocês For limpar só com bombril e sabão aí Esse sabão de mercado Vocês ficam se matando Pra tirar E aqui não Eu coloco só um pouco assim, ó E já solta tudo Bem rápido mesmo Bem rápido mesmo Aqui nossa tampinha Nossa forma aqui, né? Eu fiz um bolo Um bolo, gente De creme de leite Pensa no bolo gostoso Rapaz Olha, meus amores Não sobrou nem um pedaço Pensa no bolo gostoso Essa tá bem gordurada também Sem brilho Vou acrescentar também um pouco E daqui a pouco Vocês vão ver o desluxo Vai ficar isso aqui Só a cara da riqueza Então, ó As panelas estão todas aqui Toda passadinha já no produto, né? Aí agora Vou deixar a gente cinco minutos Já volto com vocês bem rapidinho E eu tô com uma carne aqui no fogo, gente Um jabá Tá escaldando aqui Vou dar uma olhadinha E já volto com vocês Tá, minhas lindas? Continue no vídeo Tá bom? Eu desejo pra cada um de vocês Um sábado aí Recheado De muita luz divina do Senhor Muita saúde, né? Porque sem saúde, gente A gente não é nada nessa vida Então eu desejo pra cada um de vocês Muita saúde aí Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Certo? E é isso aí Já volto com vocês bem rapidinho Vou começar aqui com a nossa chaleirinha, né? Aqui, ó Vocês viram aí, né? Que eu fiz o produto Já clareou bastante Vou pegar aqui minha buchinha Com o meu bombril, olha Eu vou só passar aqui dentro, né? Vocês viram aí No começo aí Pra abrir o produto Meus amores Fechei todas as portas da minha casa aqui, gente Fechei tudo Pra ver se eu consigo gravar Pra vocês esse vídeo Porque tá difícil Quando não é som aqui nos fundos, gente Da minha casa É na frente Aí eu fechei tudo E tô gritando com vocês Pra completar a minha máquina Agora também começou a gritar ali também Meus amores É uma luta aqui pra eu gravar vídeo, viu? Não é fácil Só quem é YouTube sabe, gente Como que é difícil A gente gravar vídeo Quando tá assim com esses barulhos, né? Principalmente, gente Quando é som Não é mesmo? É difícil demais Pra gente gravar Olha isso Olha como que clareou Vocês tão vendo aí? Jogar uma água Pra vocês verem aí Vale a pena demais Vocês fazerem esse limpar alumínio Caseirinho aí, certo? Com o nosso desinfeitante aí Com o nosso Sacolho cremoso Com o nosso detergente Gente, fica tudo os luxos Olha isso Que coisa mais linda Olha Olha só Tudo clarinho Vocês tão vendo, ó Vale a pena ou não vale vocês fazer? Tá vendo? Tá vendo como que ficou linda? Olha aqui por fora, gente Ó Tá vendo? Só que eu vou dar mais uma mãozinha Certo? Por que eu vou dar uma mãozinha? Porque essa foi a primeira, né, gente? Eu sempre Coloco duas Passa duas mãozinhas Dos meus alumínios Né? Olha aí Mas saiu tudo, gente Olha Vocês tão vendo? A Lucinha mata a cobra E mostra o pau pra vocês Certo? Olha isso Que riqueza Tá vendo? Que lindeza É, meus amores Só os luxos pra vocês Vou deixar ela aqui do ladinho Porque eu vou É Dar mais uma mãozinha Certo? Eu tô mostrando primeiro pra vocês As que tão bem zoadas Aqui também, olha Né? Vou dar agora a mãozinha Pra vocês verem Que vai sair aquela mancha do fundo, né? Esbranquiçada Que vocês viram aí Então, meus amores É Vale a pena demais, gente Eu sempre tô repetindo aí Vocês perdoam aí Quem não gosta, né? Porque eu tenho umas amigas aí Que elas não gostam, gente Quando eu fico repetindo Elas falam que eu falo demais Certo? Olha só os luxos Aqui tá ficando nossa panelinha Olha, gente Que coisa mais linda Eu gosto dessa panelinha Meus amores Pra fazer feijão Eu cozinho meu feijão Na panela de pressão E quando ela se temperar Eu coloco nessa panelinha Porque feijão, né? Só pra três pessoas Então, essa panelinha aqui, olha É o suficiente Aí eu curto muito ela Gosto demais dela Gosto de panelinha miudinha Assim E olha que lindeza Que ficou Vocês tão vendo A riqueza disso, olha Nenhuma mancha Vocês viram? Olha que linda, gente Olha Olha o brilho disso Vocês tão vendo Que brilho? Olha Olha isso, ó Dá pra pôr batom Não dá? Olha só Dá pra pôr batom, gente Que coisa mais linda, ó Tá vendo? Ó Toda brilhante Então vale a pena Vocês fazerem, viu? Essa daqui, gente Não vai precisar De uma segunda mão Porque ela não tava gordurosa Olha Tá vendo? Tá perfeita essa E agora, né? Vou tá limpando Essa daqui, ó Tá vendo? Vou pegar mais um pouco Do produto aqui Na minha puxinha, ó E vamos que vamos aqui, ó Dá um brilho nessa panela também Eu também, meus amores Quero agradecer imensamente À minhas amigas Que tá gostando demais, gente Do meus vídeos de panela Elas sempre tão deixando aí Uns comentários Gente, eu tô muito feliz Muito obrigada Minhas amigas, né? Tem aquelas pessoas que gostam, né? E tem aquelas que não gostam Aquelas pessoas que não gostam Eu acredito Que essa pessoa que não gosta Ela não limpa a panela Né, minhas lindas? Não limpa, gente E as minhas amigas Que gostam, gente Do meu produto Que gostam da minha panela Elas Eu tenho certeza que elas São apaixonadas Por panela brilhante E essas pessoas Que só reclamam Isso quer dizer que A pessoa não gosta De ficar limpando panela, né? E pior que tem muita gente Que não gosta mesmo, né, gente? Eu amo, gente Limpar panela Não sei vocês Eu amo panela Limpar panela Eu amo panela brilhante Pra me cozinhar Minhas lindas Tem que estar As panelas Tem que estar brilhantes Se não tiver brilhante Gente, eu fico toda sem graça Aí eu fico toda enjoada Eu fico mesmo Entende? Eu gosto de fazer comida Com as panelas brilhantes Né, não? E é isso Só a cara da riqueza Que tá ficando, olha Gente, eu tô feliz demais, viu? Eu quero agradecer demais Vocês, minhas lindas Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Que vocês tenham aí Um final de sábado, né? De muita luz Não é mesmo? Porque é isso que a gente precisa Luz Né, é luz e saúde Gente, o resto A gente corre atrás Batalha Né, não? Aí a gente consegue E olha isso Meu Deus, que loucura Olha Vocês tão vendo A perfeição disso? Tá só os luxos Já vou até colocar elas ali, ó Porque elas tão tudo brilhantes Ó Já lavei um monte de panela Panela não, né? Louça Já lavei um monte de louça Hoje eu tive o dia pra limpar louça Talher, copo, plástico Olha Eu já tive Eu lavei muita, muita louça Certo? E agora eu tô limpando os alumínio, né? Então é isso, meus amores Eu vou limpar aqui a nossa forminha Né? Agora Pra esse vídeo não ficar tão longo, né? Porque eu também tenho umas amigas aí abençoadas aí Divina, gente? Que elas reclamam Lucinha, que vídeo longo Meus amores, meu vídeo tá tão curtinho Antigamente Assim que eu comecei o canal Meus vídeos eram bem longos Vocês podem dar uma olhada nos vídeos que estão aí Eles eram bem longos Só que agora, gente Eu tô fazendo os vídeos curtos Uma que minhas amigas reclamam E outras Que eu não dá pra eu gravar mais vídeo longo Certo? Porque, gente Eu gravo vídeo na correria Porque eu trabalho, gente Eu gravo meu vídeo só correndo pro trabalho Então é uma loucura a vida da Lucinha Eu só tenho um tempo de postar o vídeo Postei o vídeo e acabou Entende? Quando eu venho olhar comentário Minhas lindas já é tarde, ó Entendeu? Já é bem tarde Quando eu venho ver comentário de vídeo Minhas lindas De verdade Mas quando eu tenho um tempinho Eu vou lá Eu deixo meu joinha Eu comento Certo? Mas agora a vida da Lucinha tá corridíssima Tá bom? Mas é isso Então eu vou dar uma adiantada aqui E já volto com vocês bem rapidinho Voltando, minhas lindas Vocês desculpem o barulho da máquina, viu? Ontem foi sexta-feira Eu não lavei roupa Então hoje, gente Ontem eu não tive tempo de lavar roupa Aí hoje já comecei cedo Coloquei a máquina pra trabalhar, né? Coloquei a máquina pra trabalhar E tô aqui gravando pra vocês, certo? E olha isso aqui Tá ficando tudo A cara da riqueza aqui Minhas panelas, gente Tão ficando tudo lindas Olha isso Vocês tão vendo, olha? Olha Olha o brilho disso Vocês tão vendo, ó? Tá vendo, ó? Olha isso, ó Toda brilhante, ó Tá vendo? Só os luxo pra vocês Porque vocês merecem o melhor, não é mesmo? Olha isso Ficou perfeito, não ficou, não? Olha, meus amores A quantidade aqui de panela que eu limpei, né? Louça, tudo, gente E olha os brilhos disso Olha Vocês tão vendo aí as perfeições? Todas brilhantes, ó Tudo brilhante, gente Olha isso aqui Olha isso Todas assim, ó Brilhante mesmo Nosso produto é milagroso Faz uns milagre brabo aí No seu alumínio Tá vendo? E é isso, meus amores E é isso, meus amores Esse foi mais um vídeo pro canal Espero que vocês tenham gostado, né? Gostou? Deixa aquele like E compartilha com as amigas Com os amigos Que eu agradeço imensamente A cada um de vocês, certo? E é isso aí, né? Fiquem todos com o papai do céu E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo